Em Portugal, 13 em cada 20 latas são recicladas. Qual é a porcentagem de latas recicladas? Vejamos, 13 em cada 20 são recicladas, 13 vinteavos, ou 13 sobre 20. Também pode ser visto como 13 a dividir por 20. 13 a dividir por 20. Se calcularmos esta divisão, obtemos uma dízima, e é muito fácil converter esta dízima em porcentagem. Temos, então, 13 a dividir por 20. Neste caso, o número menor é dividido pelo maior, o que significa que o resultado será um valor inferior a 1. Como o resultado será inferior a 1, vamos pôr uma vírgula aqui e acrescentar uns quantos zeros, tantos quantos forem necessários. Depois, basta calcular 20 cabe zero vezes em 13, zero vezes 20 é zero, para 13, 13, e baixamos este zero. 20 cabe em 130, vejamos. Cabe 5 vezes 20 é 100, 6 vezes 20 é 120, significa que cabe 6 vezes. 6 vezes 20 é 120, para 130, 10. E baixamos mais um zero. 20 cabe 5 vezes em 100. 5 vezes 20 é 100, e já está. Isto escrito como dízima, isto escrito como dízima é 0,65. Como número representado por uma dízima, é 0,65. Para escrevermos como porcentagem, multiplicamos por 100. Por outras palavras, deslocamos a vírgula duas casas para a direita. Assim, isto é igual a 65%. Ainda podíamos fazer isto de outra maneira. Podíamos pensar assim, porcento significa por 100. Então, 3 em 20, 3 em 20 é igual a quanto? É igual a quanto sobre 100? Para chegarmos de 20 a 100, no denominador, para chegarmos de 20 a 100, temos de multiplicar por 5. Então, vamos multiplicar o numerador por 5 também. E 13 vezes 5 é, vejamos, 15 mais 50, que é 65. Esta forma seria mais rápida, principalmente se percebessem como chegar de 20 a 100. É muito fácil. Basta multiplicar por 5 e teríamos de fazer o mesmo ao 13. Ficamos com 65 sobre 100, que é o mesmo que 65 por... Vou escrever antes o símbolo de porcentagem. 65 por cento. Lembrem-se, por cento significa literalmente por 100. 65 por 100 ou 65 por cento.